Temos veículos à nossa frente. O veículo imediatamente à nossa frente é um pesado de passageiros. Vamos manter uma distância de segurança correta. Quanto mais perto eu me colocar deste veículo, menos visibilidade tenho em relação à possibilidade de se atravessar um peão, à paragem da marcha ou outra qualquer situação de tráfego. Por isso, eu vou melhorar e garantir uma distância de segurança, deixando-o avançar um pouco e agora sim eu começo a ter melhor visibilidade, consigo espreitar para a frente, consigo ver para lá dele e preparar uma ultrapassagem. Previamente fiz sinalização, acelero e agora consegui ganhar velocidade e ultrapassar com toda a segurança. A técnica da condução comentada é um exercício para o condutor em que este verbaliza a tarefa que está a realizar. Deverá falar continuamente e eleger os índices pertinentes para a sua condução, com especial incidência na detecção antecipada de perigos e situações críticas. Estou a olhar, verificar se não vem ninguém, vou verificar se posso entrar aqui e virar já para cima, vou fazer a inversão de marcha, para garantir que eu consigo fazer posso engrenar já a marcha atrás e recuar um pouco para posicionar a viatura de forma a entrar em sentido contrário de uma só vez, para evitar estar a fazer atravessamento na via. Estou a olhar para a direita, estou a olhar para a esquerda, vem um veículo da esquerda, vou fazer sinal, imobilizar, vou avançar um pouco mais, vou olhar novamente para a direita, novamente para a esquerda e outra vez para a direita e agora vou avançar. Troco para a segunda, estou numa zona urbana, mantenho atenção aos peões, tenho ali um peão que atravessaram algum à vontade pela via, vou acelerar, afasto-me um pouco dele, devo sempre guardar uma distância de segurança dos peões, continuo a ter sinalização de escola e de passagens de peões, aparentemente não há ninguém, mas mantenho uma velocidade reduzida, já que o código me obriga a parar e a tomar toda a atenção, tenho um veículo de sentido contrário, tenho uma sinalização que estou a sair da zona da localidade e posso acelerar um pouco mais. Passo para a quarta velocidade, vou observando, tenho ainda uma zona sinuosa, um pouco de reta, tenho aqui uma curva que não me parece muito apertada, mas vou reduzir para preparar a mudança de sair, faço a trajetória, verifico que tenho ali um espelho, portanto vou ter aqui um entroncamento, ou até um cruzamento pouco, vejo que não tenho ninguém, o veículo está com falta de força, vou entronar com uma mudança mais baixa, tenho sinalização de obras, vou manter alguma atenção, vou acelerar um pouco mais e vou virar neste entroncamento à esquerda. Faço sinal previamente, verifiquei que no espelho não tenho ninguém, tenho aqui um stop com uma linha de paragem, tenho aqui uma entrada um pouco difícil, porque se aparecer alguém em velocidade vai ser difícil, portanto é das tais situações em que o melhor é entrar também com alguma velocidade, não estar muito tempo exposto, saímos rapidamente do entroncamento e vamos prosseguir a marcha, estou um bocante de caixa, agora posso retirar a pala, porque já não tenho o solo em sentido contrário, verifico que tenho aqui alguma sinalização temporária, portanto há sinalização de obras, tenho que manter alguma atenção para haver movimentação, tenho algum tráfego em sentido contrário também, está a manter uma atenção, olhar ao longe, agora identifico ali uma zona de estreitamente via com sinalização luminosa, eles estão a parar e eu vou gradualmente me travando suavemente, posso já carregar na embreagem e vou retirar a mudança e vou esperar aqui um pouco, passo para a terceira velocidade, tenho aqui uns caminhantes, zona de obras, convém sempre passar com suavidade, porque há movimentações de peões e de máquinas, veículos em sentido contrário, não há nenhum peão por trás dos veículos, verifiquei e agora posso prosseguir. Engranei a quarta velocidade, tenho aqui um veículo a fazer sinalização da esquerda, ele vai virar, eu vou verificar no espelho se não tem ninguém muito perto, deixei a distância para ele poder executar a manobra, passei por uma mudança de maior força e agora novamente passo para a quarta e vou prosseguir a marcha. Aqui uma zona sinuosa, aqui tenho também poucas dificuldades, cheguei um pouco à esquerda, consegui ver mais cedo, uma curva muito apertada, o tal pesado de passageiros que já cruzámos, se o cruzássemos aqui, com certeza teríamos que imobilizar o veículo para o deixar completar a manobra da realização desta curva. Mantenho aqui uma velocidade moderada, tenho ali um indicador atrás, um sinal de perigo de curvas apertadas, estou entre muros, não tenho nenhum espaço de manobra, a única forma de conduzir defensivamente é manter uma velocidade muito moderada, muito suave, para poder fazer faça qualquer obstrução. O veículo que vem atrás de mim mantém uma distância de segurança, é com certeza um contor preventivo, agora não posso ultrapassar e tenho aqui também uma curva, vamos sempre prevenir a situação de poder ter alguém, em sentido contrário, a cortar a curva, a fazer uma trajetória para lá da sua faixa do lado direito, mantenho uma travagem suave para não deixar soltar o veículo, tenho sinalização de cruzamento um pouco mais à frente, deve ser logo a seguir esta curva, mantenho o travão, tento fazer uma trajetória, o veículo atrás continua à distância, não tenho ninguém da direita, ninguém da esquerda, mantenho outra vez o olhar, ele vai virar à esquerda e eu tenho a minha via livre e posso prosseguir. Passo para uma mudança abaixo, abaixo em termos de rotações, passei para a quarta, tenho aqui agora um veículo a entrar na via, uma curva trava ligeiramente, reduz a velocidade, mas a curva parece-me longa, posso manter aqui uma, vou destravando suavemente, posso voltar a acelerar e agora tenho aqui placas, indicadoras de direção, tenho um entroncamento à esquerda, veículos parados, o veículo está solto, eu vou travando, não vou soltando, tenho um ciclista e tenho aqui o tal cruzamento, ou melhor um entroncamento à esquerda. Engrenei a terceira, verifico aquele veículo imobilizou, verifico novamente, olho para a frente, tento perceber o que tenho à frente, posso dançar de maior força, tenho uma estrada com uma curva à esquerda, a viatura aqui à frente, com algumas deficiências na sinalização, parece uma viatura também antiga, pode ser conduzida para algum condutor também mais antigo, ou com menor atenção, vamos manter uma distância de segurança, nos tais casos que não vale a pena eu colar à frente, porque eu não vou conseguir ultrapassar esta zona, e portanto se não aproximar demasiado dele, eu continuo a ter uma melhor antecipação do tráfego que vem em sentido contrário, e conseguirei também prever o que é que ele vai fazer em função da leitura que eu faço da via. Tudo isto se perde quando não deixamos a distância de segurança correta, não vem ninguém atrás de mim, o tempo está bom, a paisagem é bonita, podemos manter uma condução atenta e ao mesmo tempo descontraída. Tenho aqui agora sinalização de escola, tenho um espalho que me indica a entrada aqui de uma garagem, ou de um caminho particular de má visibilidade, mas a velocidade a que vamos, muito moderada, conseguiremos fazer face com certeza a qualquer peão que surge ou qualquer situação. Tenho aqui uma zona de marcação, deve ser uma zona perigosa com crianças, precisamente por isso é que fizeram esta zona no pavimento de cor diferente, para chamar a atenção da passagem de peões. Tenho aqui também obras ou trabalhos aqui nos postos, isto leva sempre a zona que ocupam parcialmente a via, mantenho uma velocidade moderada. Então, vamos lá.